Eu vou abordar um assunto hoje que é como gravar áudio, mostrar algumas boas opções e um próximo vídeo, o de domingo, eu vou mostrar como gravar midi, formas, eu vou deixar para domingo que é um vídeo mais longo, mais complexo e midi é mais trabalhoso na verdade. Então vamos lá, sobre o áudio, vou começar do básico aqui para gravar áudio, primeiro você vai ver se você quer um canal estéreo, ou seja, dois inputs, duas entradas em uma track só, ou se vocês querem mono. Como eu vou gravar um piano digital com o som dele no cabo, ou seja, não é midi, é áudio mesmo, eu quero em uma track só, onde está escrito que é áudio 1, os dois canais. Se eu quiser se separar, tem gente que gosta disso, acha mais fácil, eu já achei, hoje em dia eu não acho não, crio outro track aqui e coloco o input 4, tudo bem? Seleciono o R aqui e aqui, estou evitando de usar o atalho para o vídeo ficar um pouco mais leve, eu sei que eu ando usando o atalho demais, às vezes todo mundo fica meio perdido aí, mas o atalho, se alguém quiser, Ctrl R eu desativo, Ctrl R eu ativo, é o que eu uso no dia a dia, tá? Só lembrando, se for usar canais diferentes, o canal que tiver o L, ou seja, o lado esquerdo, joga o pan para o lado esquerdo, canal direito, joga o pan para o lado direito, para ter essa percepção do piano aberto, como se estivesse tocando o piano. Ou então o contrário, como se estivesse observando alguém tocar o piano, não tem regra não, eu vou deletar esse canal de baixo, porque eu quero ele estéreo, então eu clico aqui, a partir de agora, ele já coloca aqui, input 3 e 4, input 1 e 2, ou 5 e 6, já fica numa track só, é mais fácil para trabalhar, na minha opinião, até porque com o plugin depois, ah, eu quero alterar só 500 Hz no canal esquerdo, no plugin dá para fazer isso, nos próximos vídeos aí eu explico isso com mais calma, tá anotado aqui, para fazer vídeos em relação a isso. É, peço desculpa pelo barulho da rua aí, o isolamento aqui ainda não terminei, a porta tá com uma greta gigante ali. Vamos lá, formas de gravar áudio, clica aqui em record e tem overlapping áudio, esses três de cima é quando tiver com o loop desativado, eu tô chamando de loop isso aqui, ó, eu apertei a tecla U, eu vou loopar, quando tiver em loop, você tem formas de gravar e sem ele ativado, para ficar voltando, você pode mudar o padrão, eu uso o mesmo padrão para os dois, mas eu vou mostrar cada um, create take folder, vou gravar aqui um pianinho, apertar o R. Não sabia que estava com o metrônomo, comecei a tocar no susto. Se eu quiser gravar, por exemplo, desse compasso aqui, ó, 3, eu posso colocar a contagem, 1, 2, 3, 4, ou então, se quem quiser usar atalho, shift K, ativou, shift K, desativou. E o K sem o shift, ativo ou desativo o metrônomo, tá? Mas ali eu fiz um esquema com o metrônomo, botão contrário em cima dele, que eu tô deixando o clique só quando tiver gravando, para escutar eu não quero o clique não. Então, apertar o R, oh, esqueci a contagem, foi mal. Compasso 3, shift K, a contagem tá ativa, 4 tempos, 1, 2, 3, 4. Pronto. Com isso, ele vai criar esse take folder, vou apertar a tecla Z para ficar tudo na tela. Lembrando, os primeiros vídeos do canal aí, eu já falei sobre isso, mas não foi com... Eu não parei em cada etapa para falar melhor, algumas pessoas me cobraram, eu decidi fazer esse vídeo para ficar mais claro, tá? Para editar aqui, como tá lá no primeiro vídeo do canal, é só fuçar aí o que vocês acham. O que tá de azul é o que tá ativo, lá em cima. E onde tá cinza aqui é porque tá escondido. É o jeito que eu acho mais prático para gravar. Então, se eu quiser gravar outra ideia, por exemplo, no mesmo lugar... 1, 2, 3, 4. Apertar o Z para ficar tudo na tela, no mesmo esquema. Olha só. Eu posso selecionar um trechinho daqui, outro trechinho daqui. É muito mais fácil do que ficar copiando cada take e fazendo crossfade. O crossfade já é feito automaticamente. Isso que eu fiz foi aleatório, que vai suar mal, né? É, uma criança tocando. Demorou? Então, essa é a primeira forma. Segunda, para quem não gosta desse jeito aí. Deletar tudo aqui. Vou colocar aqui no mesmo projeto. Record. Overlap áudio, new track. Isso é meio óbvio, né? Para cada gravação, vai criar uma track nova. Vou tirar a contagem ali. Vou gravar outra ideia. Só que tem que ser em cima, né, gente? Foi mal. Para gravações, overlapping, ou seja, em cima. Pronto. Criou uma track nova com essa ideia. Eu acho muito ruim. Imagina um projeto com 80 tracks e você começa a criar 80 mais tracks quando você tiver takes novos. Não recomendo, não. Esse jeito é ruim para danar. Se quiser marcar um ponto para começar a gravar, só colocar a mark tool, essa cruzinha aí, que é na frente da playhead e aperta o rec. Ele começa a gravar nesse ponto. Está gravando esse jeito esquisito, criando outra track, porque foi o jeito que eu arrumei lá. Demorou? Se tiver ficado dúvida, deixa no comentário que eu explico melhor sobre esse cara aqui, ó. O Auto Punch. Tá? E record, áudio, overlapping, criar track alternatives. No, no, tracks alternativas, vamos portuguesar o negócio. No ProTool chama playlist. Eu até acho o nome aqui mais, mais fácil de entender no lógico. É uma alternativa para a mesma track. Track é isso aqui, né? Onde está colocando cada região dessa. Então, vou criar uma ideia nova em cima aqui, ó. Foi. Olha, criou aqui, eu tenho a A, que é uma ideia, e aqui na esquerda, a B. Ah, como é que eu vou visualizar esse negócio que apareceu aí, que no meu lógico não tem? Botão contrário em cima aqui, botão direito. Configurar track header. E aqui embaixo tem track alternatives. Deixa isso ativado. Você pode fazer manual, tem vídeo meu também falando sobre isso, os primeiros canais, mas é simples. Clica aqui em cima, sem atalho. Se você quiser criar uma, vamos chamar de playlist por causa do ProTools, tá? Mas uma alternativa nova. Você clica aqui. Pronto. Fica tranquilo que nada foi deletado, tá? Aqui, ó. Letra B, letra A e por aí vai. Se quiser duplicar para fazer alguma mudança de edição, mudar nome e tal. Eu uso esses atalhos ali, configurei eles. Lembrando, Option K. Escreve aqui, ó. Alternative. E põe o atalho que você quiser. Eu quero que o atalho seja a tecla N, só. Você vai acabar estragando o outro atalho. Clica aqui em Learn by Key Position. E, não, eu acho melhor aqui em cima. Learn by Key Label. E aperta no teclado o atalho que vocês quiserem. Demorou? E o outro jeito que tem... São essas três formas. Para a áudio é mais simples. E aqui, quando está com o loop ativado, tem essa opção. A primeira é igual. Criar uma Take Folder. É a que eu mais gosto. Então, eu vou colocar um loopzinho aqui, ó. Apertei a tecla U. Se no seu computador estiver diferente, o atalho aí não for tecla U, é porque eu mudei ele. Aí vem aqui e escreve Cycle. Cadê? Está aqui, ó. Set Locate... No meu inglês é ruim demais. Set Locators... Sei lá. By Regions... Eu gosto da tecla U. Ou então estava assim e eu não lembro mais. Vou gravar, ó. Nossa, mas ficou longo. Eu quero fazer um negócio mais curto. Foi. Ah, saco. Deu ruim aqui pelo seguinte, gente. Foi bom ter acontecido isso. Porque foi um negócio que eu até já mandei feedback pra aí pra falar que era bug, mas o bug era meu. Eu que estava vacilando. Se vocês estiverem usando essa ferramenta, o AutoPunch, lembra? Se eu selecionar isso aqui... Vou tirar o loop. E apertar R... Vai gravar só naquele ponto lá, olha só. Grava aí, trem. Pronto. Gravou nesse ponto. Essa ferramenta não lida com o loop. Ou é uma ou outra. Então desativa ela pra não fazer aquela besteira que eu fiz. Tudo bem? Agora vai rolar, ó. R. Apertar o Z. Aí, ó. Tande a track. Clica aqui, eu escuto a 6. Aqui a 5. Aqui a 4. Se quiser misturar, ó. Vai misturando uma com a outra. Ah, mas eu não gosto desse modo porque é ruim de visualizar. Cara, Ctrl Option. Seleciona o trechinho que você quer ver. Mexe. Entendeu? Aperta o mesmo atalho de novo. Ctrl Option. Dá um clique na tela. Volta pra onde estava a visualização. Quero conferir o fade lá em cima. O crossfade. Mesmo esquema. Aumentar o fade. Ctrl Option. Clique na tela. Isso aqui é bom demais. Mas eu sei que tem gente que não gosta. Tem que respeitar, né? Eu tô a brincar, né? E... Deletar. Lá em cima de novo. Record Overlap em áudio. Criar uma track e... E mutar ela. Aqui, ó. Vamos ver o que é esse negócio. Com o loop ativado. Esse é menos maluco porque... Ele tá criando tracks novas e mutando as que tá criando, pra não chocar com a ideia que você tá acabando de gravar, né? Mas você vai ter aquele problema. Você vai ter um monte de tracks novas aqui. Por causa de uma região. Lembrando, isso é uma região. Que é isso que eu tô movendo. Tá? Track. Região. É... E... Voltar lá. Overlapping. Criar o mesmo esquema de alternativas lá. Que é uma boa. Quem quiser usar, é válido, com certeza. Mesmo esquema que eu mostrei antes. Não vou repetir. Eu já vou deixar o meu aqui no padrão de sempre. Eu uso o take folder. Eu acho mais rápido. Então, essas são as formas. Mas aí vem aquela galera. Eu não gosto de jeito nenhum desse negócio de criar o take folder. Porque na hora de agitar uma bateria, fica aquele tanto de coisa. É... Só clicar nesse botãozinho aqui em cima. Replace. Aí vira o Pro Tools. Ou qualquer software de áudio convencional. Por que que vira o Pro Tools? É... Eu vou gravar um negócio em cima aqui, ó. Pronto. Picotou. Picotou. Se eu quiser, eu posso mover pra cá ou pra cá. Uma região tá... Uma tá embaixo da outra ali. Sacou? Se eu gravar uma terceira ideia aqui, aí... Tá bom. Ó, tá aqui, ó. Só que você pode ver que eu já comi o pedaço daquela outra região. Então, espero que tenha ficado claro aí as formas de gravar. Pra quem não gosta do... Daquela compilação do take folder. Grava aí com o Replace ativado. Pronto. Foi tudo embora. Coloquei essa região em cima da outra. Acabou. É... Mas... Ó, uma coisa que eu uso, o Replace... Se eu vou gravar a locução, por exemplo. A pessoa já gravou, quer pegar daqui pra frente, desse ponto. Entendeu? Eu coloco aqui, por exemplo, o Mark 2. Vai começar a gravar nesse ponto. A playhead antes. Um pouquinho antes, né? Aperto o R. Pronto. Já gravou. Travou aqui, só um minutinho. Hoje tá difícil. Isso. Tô gravando tela e o negócio ficou pesadaço. Olha só, já fez o corte pra mim. E lembrando, se a ferramenta tá aqui desse jeito, eu consigo mover, ó, pra ver o que tinha gravado antes. Então, não perde nada. Tá? Só perde se gravar uma outra ideia aqui em cima. Começando de antes, por exemplo. Isso aqui vai embora. É... Agora, pro restante, não. Take folder é mais interessante. E se eu tiver esquecido de alguma coisa, pra variar, eu coloco no finalzinho do vídeo. Valeu, gente. Um abraço. Esqueci de falar uma coisa assim. Pra variar. Se não tiver vendo aqui o replay, se não tiver vendo essa caixinha de som que é pra monitorar, se ela tá aqui ativada, verdinha, você tá se escutando, a volta do software. Se tiver assim, você não escuta a volta do software. Lembrando, tem dúvida, deixa aí no comentário que eu ajudo, tá? É só clicar aqui em cima. Botão contrário. Customize, customize, control bar, papapá, papapá. E aqui a primeira opção é o replace, pra colocar lá na tela ou não. Autopunch, mesma coisa. Autopunch é aquela função de gravar. Vocês colocam a mark tool no ponto. Isso aqui, ó. Eu coloco a mark tool aqui e gravo. Ele ativa o autopunch, esse vermelhinho. A partir desse ponto aqui, ele vai começar a gravar. Então, essas coisas que ficam no menu aqui em cima, é possível configurar nesse lugar aqui que eu tô mostrando, tudo bem? Replace e a caixinha aqui, ó. Software monitoring. Tem que tá aqui ativado pra ficar mais na mão. Eu recomendo. Recomendo deixar desse jeito aí. Valeu! Agora, eu acho que acabou. Recomendo deixar desse jeito aí.